A equipe econômica do governo Jair Bolsonaro deverá anunciar nas próximas semanas os detalhes sobre um programa de privatização estimativa e arrecadar 450 bilhões de reais para os cofres públicos. Rodrigo Constantino, bom dia e essa projeção aqui. Bom dia, Tiago. Uma ótima notícia, né? A gente sabe que a questão da privatização é uma das prioridades do ministro Paulo Guedes, ele como clássico liberal. E eu, como autor de um livro chamado Privatize, já sou suspeito para analisar. Eu acho que não faz nenhum sentido, não tem nenhum cabimento o Estado brasileiro deter mais de 130 empresas direto ou indiretamente sob seu guarda-chuva. O Estado não é bom empresário, o mecanismo de incentivos é inadequado. Deu aí o petrolão, o mensalão, vários desses escândalos como resultado direto da presença de estatais sob o controle do governo. E não faz nenhum sentido. Então o BNDES também quer desinvestir 100 bilhões de reais ou mais da sua carteira. Tudo isso é excelente, vai atrair interesse e dólares para o país, vai gerar um mecanismo de incentivos mais adequado com a gestão privada, tendo que correr atrás de lucro e, portanto, oferecer um serviço mais satisfatório aos seus clientes. A livre concorrência também é muito importante. Não adianta só privatizar e manter mercados fechados ou oligopólios na mão de grupos privados com subsídios do próprio banco público. A BNDES aconteceu muito isso no modelo anterior. O livro do professor Sérgio Lazzarini, Capitalismo de Laços, mostra muito bem isso. Então tem que privatizar, tirar o controle da mão do Estado e abrir os mercados e gerar a livre concorrência, que é o melhor amigo do consumidor. Então eu vejo isso com muito bons olhos. A equipe econômica está preocupada com a narrativa, sabe que vai encontrar muita resistência, não só na questão da popularidade dessas bandeiras após décadas e décadas de campanha estatizante, demonizando a privatização, falando que isso é entreguismo e tudo mais, ou então que penaliza os mais pobres. É mentira. São vários mitos que precisam ser refutados. A equipe está preocupada com essa narrativa, entendeu na questão da reforma da Previdência como é importante saber vender bem o peixe e viu também na questão da Eletrobras que vai ter muita resistência no Congresso e a questão da judicialização. Então está preocupada também com isso. A própria Eletrobras está vindo com um projeto de lei para ver se consegue aprovar. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já disse que tem resistência interna, que o Congresso está afinado com a pauta de Estado, como a reforma da Previdência, mas que a privatização, apesar dele pessoalmente ser simpático, é uma pauta de governo e ele acha que lá dentro do Congresso isso tem mais resistência. Então é mais um motivo da importância de você saber vender bem isso aí, mostrar para a população a importância da privatização, mostrar, por exemplo, os casos de sucesso, como a Telebrás e outros, e mostrar como é perigoso manter estatais na mão do governo, como no caso da Petrobras e o petrolão que nós vimos aí. Eu sou totalmente a favor da privatização, o governo está na direção certa nesse sentido. Ô Constantino, antes de perguntar sobre essa polêmica envolvendo o ministro Dias Toffoli, o Bruno Garchaghen quer fazer uma colocação para você. Bruno. Bom dia, Rodrigo. Eu aproveito aqui para ratificar a leitura do seu livro Privatizar Já, que traz os benefícios da privatização e o que deve ser feito para esse projeto ser levado adiante. Eu queria perguntar então, Rodrigo, o seguinte, numa lista de prioridades, se você pudesse estabelecer, começar por onde essa privatização e além daquilo que você falou, ou seja, a privatização só não adianta, quais seriam as medidas de política econômica que você acha que deveriam ser adotadas de imediato? Bom dia, Bruno. Obrigado pela menção. Eu também recomendo junto, então, já fazer um jabá mútuo, o Pare de Acreditar no Governo, que é um livro que serve como contraponto, como fator extra para entender a importância de você não ter o Estado como empresário, como banqueiro e coisas do tipo. E respondendo a sua questão, é óbvio que do ponto de vista ideal, a gente teria que defender a privatização das coroas, das joias da coroa, quer dizer, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, Correios, Eletrobras, essas grandes empresas deveriam ser privatizadas logo, do ponto de vista ideal, mas em política, muitas vezes, o ótimo é inimigo do bom. Então, como eu mencionei, a resistência, tanto da narrativa, que vai ter muita gente falando que isso aí é prejudicar os pobres, é entreguismo e tudo mais, como dentro do próprio Congresso, com grupos organizados de interesse, o caminho mais fácil talvez seja começar justamente pelas mais... as empresas que chamam menos atenção, mais discretas, por exemplo, Casa da Moeda e tem tantas outras ali, participações, às vezes até minoritárias, ou então subsidiárias, que podem ser vendidas sem tanto barulho, sem tanta resistência. Eu acho que o governo vai, obviamente, por esse caminho, não vai anunciar a privatização dessas grandes empresas, porque sabe que isso geraria um barulho insuportável de imediato. E quanto à abertura do mercado, o resto das medidas, é isso, é você continuar mirando na redução do Brasil, naquele ranking lá do Heritage Foundation de liberdade econômica. Você tem que realmente abrir mercado, deixar a lufada de ar fresco da livre concorrência, inclusive global, fazer o seu suposto milagre, que não é um milagre. O economista sério entende que são mecanismos de incentivo. Com a quebra de monopólios, com a livre concorrência, você gera o melhor resultado para todos. Constantino, rapidinho, para a gente fechar, suas impressões sobre essa polêmica decisão do ministro Antônio Dias Toffoli sobre o caso Flávio Bolsonaro. Constantino. Olha, o caso em si sobre o Bolsonaro tem várias coisas que me incomodam, a decisão ter sido monocrática, eliminar, precária. Muito já foi dito aí, inclusive o próprio Bruno, Josias, e mostra inclusive o dilema. Eu acho mais importante entender aqui, do ponto de vista conceitual, e falando como um liberal, defensor do Estado de Direito, é que existe uma tensão natural entre proteger indivíduo e ter resultados concretos, pragmáticos, do ponto de vista de segurança nacional e de combate à corrupção e crime, inclusive terrorismo. Tem a série da Netflix, do Manhunt, sobre o Una Bomber, um terrorista, e ali tem uma cena onde os policiais todos estão desesperados para agir, mas tem que esperar, dependem de uma decisão de um juiz, para poder autorizar aquela busca e apreensão na casa. Então, isso mostra, também tem o caso do Patriot Act, que foi muito falado na época do Bush e depois do 11 de setembro, quer dizer, é uma tensão natural entre proteger indivíduo do próprio Estado, daí vem toda a história do liberalismo, Bill of Rights e tudo mais, e ao mesmo tempo você ter resultados concretos que vão amarrar investigações e combate a corruptos e traficantes e criminosos, terroristas no limite. Então, essa tensão gera um dilema, não tem uma solução simples, trivial, não acho que seja uma resposta muito óbvia aqui, muito evidente. Me incomoda a decisão ter sido monocrática, não ter aguardado. O plenário, o fato de ter sido uma provocação do Flávio Bolsonaro, protegeu, de certa forma, o mais petista dos ministros de crítica da ala bolsonarista, foi uma coisa inteligente, gerou ali quase um bug em muitas pessoas, mas a gente não pode florezar, a gente tem que analisar conceitos, os conceitos são esses, geram tensões e não é fácil solucionar esse problema. Eu, como um liberal, defendo quase sempre a proteção do indivíduo contra os abusos do Estado e me incomoda procuradores falarem o tempo inteiro que a Lava Jato subiu no telhado, está ameaçada, isso também gera um clima de terrorismo, digamos assim, na narrativa, que nada pode ser feito que dificulte ou atrase um pouco o trabalho de combate à corrupção. Veja, a gente quer combater a corrupção, mas a gente quer fazer isso dentro do devido processo legal e protegendo o indivíduo, então essa tensão tem que ser levada em conta. Rodrigo Constantino, bom trabalho, até mais tarde. Até mais.